Meus amigos, queria compartilhar com vocês as diferenças entre a amoreira portuguesa e italiana. A primeira diferença que eu consigo pontuar, que é bem significativa entre elas, é com relação à folha. Dá uma olhada aqui, nas folhas, quando elas nascem, quando elas são folhinhas novas, aqui ó. Elas são até bem parecidas. A folha da amoreira, quando ela é novinha, ela é fininha. Então ela é fininha, tanto em uma quanto na outra. Essa aqui não está nem tão novinha assim. Olha só, eu não sei se dá pra vocês verem bem, mas ela é uma folha grossa. Ela, em via de regra, esses veios dela aqui, são bem retos, bem marcantes assim. A folha dela é bem mais grossa. Agora eu vou mostrar pra vocês a folha da italiana. Olha só. Essa aqui é a folha da amoreira italiana. Eu não sei se dá pra vocês perceberem, mas ela é muito mais delicada, muito mais fininha. E aqui ó, essa aqui também é uma folha relativamente nova. Só que, olha aqui aqueles vincos que eu falei pra vocês, que na portuguesa são totalmente retos, na maioria das vezes. Na italiana, eles têm uma leve curvatura. Mas as folhinhas, quando são novas, elas ainda continuam sendo bem parecidas. Tá vendo? Entre a italiana e a portuguesa. Eu vou colocar uma do lado da outra aqui, pra vocês verem. Olha a folha da amora portuguesa e olha a folha da amora italiana, com mais ou menos a mesma idade. Olha só o que eu tava falando desse vinco, que na maioria das vezes ele é bem reto, bem marcante. O da italiana, não. Ele quase sempre é mais curvadinho assim. De resto, de estrutura de folha, elas são muito parecidas. Mas olha aqui ó, eu não sei se dá pra ver a espessura da folha. Até aqui ela já é mais grossinha, do que há muita diferença. Olha aqui como é que é, ó. Olha só, ela dobra com muita facilidade. Ó, aqui ó. Vamos ver a portuguesa. Ah, tá vendo? Já não dobra com tanta facilidade. Então ela tem uma espessura de folha muito mais grossa. Na amora italiana, você vai encontrar folhinhas machucadas com maior facilidade. Quer ver? Só de bater o vento e esbarrar, aqui ó, aqui não tem bicho, não tem nada não. Mas só de bater o vento e esbarrar, ela se machuca fácil, sabe? Até esbarrando no próprio galho dela. As folhas dela, normalmente, ficam machucadas com mais facilidade do que da amora portuguesa. Olha essa aqui da amora portuguesa. As duas estão no mesmo local ali, mas essa aqui não tem nenhuma folha machucada, praticamente. Está vendo? Então isso decorre da espessura das folhas. Outro ponto de diferença importante que a gente viu. Quando o brotinho delas é bem pequenininho, tem que mostrar bem aqui para poder aparecer. Quando o brotinho delas é bem pequenininho, ela tem esses pelinhos, né? Essas aqui já estão secando para virar frutinha, mas ela tem esses pelinhos. Na amora italiana, esses pelinhos são mais espaçados, né? São mais espaçados e mais esticados. Então ela dá um pelinho mais pontudo e mais esticado, né? Portanto que na portuguesa, normalmente, esses pelinhos são bem encaracoladinhos assim e em maior quantidade, está vendo? Na amora italiana, eles são espaçados, pontudinhos assim, em via de regra, né? Claro que pode variar, mas eles são espaçados e pontudinhos assim para fora. Na portuguesa, eles são em maior quantidade e enroladinhos assim também. Então se inscreva no canal, porque a gente vai estar sempre postando atualizações do pomaro e novidades da nossa artinha. Outra diferença importante é o tamanho dos frutos. A amoreira portuguesa, ela dá frutos bem maiores que o da italiana. Olha esse aqui, que coisa enorme. Olha esses daqui. Tinham outros maiores, mas aí não teve jeito. Os passarinhos chegaram antes e comeram tudo. E olha a diferença aqui dos frutos da amoreira italiana. Eles são muito menores, está vendo? É que essa árvore também é uma árvore nova, relativamente nova. Mas em via de regra, eles são muito menores que a portuguesa. Outra diferença importante é com relação ao sabor. O da amoreira italiana é muito mais saboroso que o da portuguesa. Então ele é doce, doce, doce que nem um mel. Dá em menor quantidade, sim, mas compensa porque o sabor é maravilhoso. O da amoreira portuguesa também é muito gostoso. Só que ele é mais azedinho, sabe? Mais ácido e ela dá uma quantidade absurdamente grande, está vendo? Esse galho aqui eu estou segurando. Porque se eu soltar, ele vai para o chão, está vendo? Ela não segura o peso da quantidade de amorinha que ela está. É uma árvore pequena. Outro ponto importante com relação à diferença delas é a velocidade de crescimento. A velocidade de crescimento da amora portuguesa é bem menor do que a velocidade de crescimento da amora italiana. A gente tem essa árvore aqui, que deve ter uns 4 anos, 3 anos e pouco, em comparação a essa aqui, que tem um ano e pouquinho, acho que nem isso, gente. Se tiver um ano e meia, muita coisa, porque foi um galinho que a gente colocou. E olha só como é que ela se desenvolveu bem mais rápido. Então a amora italiana, a velocidade de crescimento dela, a gente percebeu que é impressionante. Outro ponto que eu percebi também é isso aqui, as duas estão nas mesmas condições e a amora italiana parece ser mais suscetível a um ataque de pragas. Então, vira e mexe, a gente está pegando alguma coisa de oídio e míldio aqui. Já a amora portuguesa, a gente quase não tem. Pode ter uma ou outra coisa perdida aí. A gente percebeu que ela sofre muito menos ataque de pragas do que a amora italiana.